Você quer uma aventura? Isso é ladrão Você quer uma cachorrada? Isso, isso é ladrão Pode vir bem vagabunda que curte uma sacanagem Nós passamos de F800, no pescoço o cordão Na queira de mil, elas falam isso é ladrão Isso é ladrão, isso é ladrão Escuta aí novinha, eu vou te comer em cima do bode sem placa Eu vou te comer em cima do bode sem placa Eu vou te comer em cima do bode sem placa Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passamos na rua, elas falam Esse é ladrão, esse é ladrão 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 Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, o brabo, DJ Brunim, PZS É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? Alô, a puta é fraco de Max Você quer uma aventura? Isso é ladrão Você quer uma cachorrada? Isso, isso é ladrão Pode vir, vem vagabunda que curte uma sacanagem Nós passamos de F8, senta-se No pescoço o cordão Na queira de mil Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Esse, esse é ladrão Escuta aí, maldinha Eu vou te comer em cima do bode sem placa Olhando, analisando Pra ver se tá normal Quando nós passa na rua Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Esse, esse é ladrão Esse é ladrão Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, o brabo DJ Brunim, PZS É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? Alô, a puta é fraco de Max E aí E aí É